Mais uma vez a gente está aqui direto do Grupo Souza para bater um papo com o Wagner. Nós vamos falar do sucesso. Sucesso mesmo aqui no Grupo Souza, muita gente procurando, ligando, querendo mais informações sobre o crédito pré-aprovado. Não é isso mesmo? Exatamente. Muitas pessoas já adquiriram o seu imóvel, já adquiriram o seu terreno em construção também. Sim, sim. A Antônia está aqui à disposição para poder te ajudar. Hoje é uma maneira muito fácil de quem quer adquirir um imóvel. Sim. Pode procurar, aí obtém um financiamento com condições especiais através da Caixa, Banco do Brasil. Exatamente isso. Dependendo da faixa pode estar utilizando o FGTS também. Pode também. Pode também ter o subsídio do governo. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Então, há muitas informações que no momento dá para se passar. Mas se você vir falar com a Antônia... É melhor ainda, né? É, muito mais fácil. Conferir pessoalmente aqui no Grupo Souza, ligar no telefone que está aparecendo na sua tela. Tem uma outra situação bacana também, é para aqueles pequenos construtores, ou se não médios construtores, aí fazem algumas casas para vender depois. Eles são investidores. Vocês têm atendimento personalizado para essas pessoas? Exatamente. A gente procura o terreno onde ele gostaria de ter, no bairro. E a gente faz toda a infraestrutura, corre atrás de tudo para ele. Bacana. Muito bom o negócio. É, mas informações só aqui mesmo no Grupo Souza. Em breve tem novidades. Aguarde que a gente vai passar para você aqui na TV Max. Qual o telefone de vocês, hein, Wagner? 3417-8190. E o endereço do Grupo Souza? Benjamin 724. É uma ampla estrutura à sua disposição. A gente falou de Grupo Souza.